Nós vamos, beijos, Senhor Bem bonito pro nosso Deus Existe alegria essa noite em nossos corações, né? Existe um tempo de todo erro Um mar nascente Um amor que atua E um oceano Você pode declarar Existe um rio Se movendo em mim Vem transbordando O amor de Deus Com toda força Vindo sobre nós Maré que sobe, que sobe E o quê? Rompe, rompe Podemos sentir A terra se abrir O quê? Rompe, rompe Podemos sentir A terra se abrir Nós temos vida no rio Reclare Nós temos vida no rio Nós temos vida no rio Nós temos vida no rio Aqui em cima as mãos Assim, ó Tchau, tchau Vai, igreja Bem bonito pro nosso Deus Vamos lavar a tua alegria E com gratidão Vem Se existe vida de Deus aí Então declara-se bem forte, ó Existe um rio Se movendo em mim Vem transbordando O quê? Do amor de Deus Com toda força Vindo sobre nós Maré que sobe, que sobe Rompe, rompe Podemos sentir A terra se abrir O quê? Rompe, rompe Podemos sentir A terra se abrir Nós temos vida no rio 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 Aqui em cima, tchau Tem vida de Deus aí? Deixa eu ver Tem vida de Deus aqui Do lado direito? Tem? Tem vida de Deus aqui Do meu lado esquerdo? Então vamos louvar Aquele que vive Diga assim comigo Cadeias vão quebrar E os presos libertar Teu rio fluir 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 Vamos profetizar, amém Vamos nos alegrar Nas ruas vamos dançar Teu rio fluir Teu rio fluir Teu rio fluir Vai! Um, dois, três, sai de chão Nós temos vida no rio Nós temos vida no rio Nós temos vida no rio Reclare aí Nós temos vida no rio Mais uma vez Nós temos vida no rio 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 Nós temos vida no rio